A multa tá em 200 mil reais por dia, desde o dia 15, então ó, 16, 17, 18, 21, 21, dia 29. Essa multa já tá em 3 milhões e 600, então já tem 3 milhões e 600 da Starlink bloqueado. Uma outra questão que se levanta, professor Sono, é esse, como tudo do Alexandre Moraes, é um procedimento sigiloso que agora tá sendo uma intimação por via pública, pra quem quiser enxergar. E aí já tem também uma coisa que não se sustenta, né? Procedimento sigiloso agendado hoje. Não, não tem mesmo, não tem o procedimento sigiloso, Círio. Se eu fosse uma pessoa, se eu fosse uma pessoa safa, você vê que eu ia dançar agora, hein? Você vê que eu ia dançar agora, hein, professor Sono? Meus cumprimentos a ti, Pablo, Gens, Marcelo, Bela, Luiz, todos que nos acompanham, e esse público fantástico, que é a equipe da Oeste. É, Pavi, é interessante, eu acho que o Marcelo, ele matou a charada. Pronto, vamos para a próxima pauta, mas antes eu tenho que... Pegar o gancho. Eu tenho que pegar o gancho. Se não, a charada é morta, mas não é enterrada. Pô, essa foi legal. Mas continuando, eu acho que ele matou a charada... Tá, Carlos Alberto de Nóbrega me mandou o WhatsApp ontem à noite, pediu o seu número e falou que você já tem talento suficiente. Eu ou alguém ali? Você. Eu? Nossa, que bom. Mas continuando, então, naquilo que nós vamos fazer. Eu vou te dizer por que ele matou a charada. A primeira questão, quando você observa esse conjunto de ilegalidades, eu diria, algumas são de um nível de estupidez que beira o ridículo. E você até imagina que possa existir tanta gente mal informada, mal formada e com um certo QI rebaixado, trabalhando em determinados órgãos. Mas chega ao ponto do ridículo, ao ponto dele ter simplesmente atestado a eficácia do X. Sabe o que ele mostrou? Pelo X, você consegue chegar em qualquer lugar. É praticamente o melhor canal que tem para você se comunicar. Ele praticamente falou isso quando ele disse, olha, pelo X eu vou chegar até o Elon Musk. Ele já começou mostrando isso. Mas certamente, diante de todo esse caso, o que a gente observa é que talvez seja mesmo uma ação teatral para tentar constranger a sociedade brasileira, dizendo, eu sou capaz de pegar alguém até em Marte. Praticamente ele está dizendo isso. Porque eu quero intimar, eu quero constranger, eu quero encerrar, encerrar suas empresas, eu quero punir, eu quero que eles sejam punidos, ao ponto de indenizar a sociedade brasileira com 50 mil reais por dia. 200. Agora passou para 200? 200. Ou seja, não há limites. Simplesmente, ele já passou do teto, porque não tem constituição, não tem mais nada, ele faz o que ele quer. O problema do teto que ainda está para ser alcançado, talvez seja interpretado diante de quais são os elementos que ainda dão suporte para que esse conjunto de absurdos continue ocorrendo no Brasil. Chegará o momento em que ele terá que ficar só. Ora, já deu para ver que no Senado, com todo respeito, nós não podemos esperar muito. Porque o que nós descobrimos é a pior coisa de alguém que está ocupando um lugar de mando, ou de comando, de tomada de decisão, em que o cara descobre que a sua função não é nunca tomar decisões propositivas. O seu papel ali é frear. Foi o que nós descobrimos que cabe ao Rodrigo Pacheco. O que ficou muito claro para todos nós é que ele não trabalha para dizer, façamos, o trabalho dele é dizer apenas o seguinte, vamos impedir que alguém o faça. Isso é que é o assustador. Tem uma coisa, tem duas coisas bem simbólicas nesse caso. O primeiro ponto é que o Alexandre de Moraes começou a encrencar com o ex depois que o Elon Musk assumiu e deixou a liberdade de expressão dentro do Twitter. então comprova que o que incomoda verdadeiramente o Alexandre de Moraes é a população ter acesso ao meio de comunicação que tenha liberdade de expressão. Veja, por exemplo, se ele faz isso com o grupo Meta, que são as contas do Instagram e Facebook. Ele não faz isso. Porque ele negocia direto e o Meta tira. Exatamente. E ele vai. Porque o Meta é de um dono progressista. Meta e tira. É por isso que produz alguma coisa que seja relevante para ele, que gera algo para ele. O segundo ponto que a gente precisa prestar atenção é que a esquerda apoia isso e a esquerda tem toda aquela pauta identitária de falar que está preocupada com as minorias. No entanto, é o rico malvadão que fornece, pela Starlink, internet para pessoas que estão em áreas rurais, em áreas, enfim, de difícil acesso. E a esquerda, vejam só vocês, se opõem a isso. Agora você veja, você fala, Starlink, você sabe o que ele fez? Starlink é uma empresa, ela tem funcionários. A multa está em 200 mil reais por dia, desde o dia 15. Então, 16, 17, 18, 19, 21, dia 29. Essa multa já está em 3 milhões e 600. Então já tem 3 milhões e 600 da Starlink bloqueado. Se ela tiver que pagar salário, babou. Acabou o salário. Olha, o Musk comparou o nosso ministro Moraes a personagens da ficção como o Lorde Vein. Se eu fosse a autora do Harry Potter, eu processava o Musk por vilipendiar o vilão da obra dela dessa maneira. Olha, a gente tem que lembrar que no caso do Darth Vader, do Lorde Vein, ele é o Anakin Skywalker. E no final ele mata o imperador e salva o universo. Aqui a gente ainda não chegou nesse final. O Musk também aponta a imagem do Moraes preso. Quando alguém coloca uma imagem dessa, está acusando o ministro da Suprema Corte de criminoso. Isso aí é o seguinte. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição, todo poder emana do povo. Então cabe à sociedade apurar os fatos. Quem não deve, não, abro aspas, temer. Quem não deve, não temer. E quanto a bloquear recursos da Starlink, dizendo que é uma... Ah, então porque ele temer, ele deve? É isso que você quis dizer? É, é. E quanto bloquear? Bloquear recursos da Starlink e dizer que é um grupo econômico, de fato, não existe essa prerrogativa no direito. Ou ele é de direito, ou ele não existe. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet A Justiça do Trabalho tem admitido isso aí. Já faz tempo. Também tudo torto, né? É aquela negócio na jurisprudência, mas isso é uma prática da Justiça do Trabalho já. Outra coisa... Ah, quer dizer, não tem nada a ver com o direito penal, na verdade. Na realidade, isso está errado. Não, tá tudo que tá certo aqui. Ele tem que ter confusão patrimonial, não é porque ele é o dono de várias empresas, que todas as empresas têm que ser perseguidas. Isso é uma perseguição. Isso pode acontecer com o empresário norte-americano, com o empresário brasileiro, ou seja, não se pode manter esse caminho. Sabe que eu tenho uma dúvida? O professor, o senhor, o professor, o senhor, o professor, o senhor, o professor, o senhor aqui é professor de relações internacionais. Uma pergunta séria, muito séria. Por exemplo, poderá o Congresso, ou o presidente, ou alguma autoridade norte-americana, requerer, por exemplo, o bloqueio de contas da JBS no exterior em retaliação? Poderia. Existe essa possibilidade, mas... Ó a dica aí, ó. Mas... Paginato dando dicas para o universo. Mas tem um detalhe. Para tanto, precisaria identificar algumas ações ilícitas vindas da JBS. Ah, é, patrocina este governo que agora faz parte do clube do Irã, da China, da Rússia... Agora, para fazer uma retaliação com relação às empresas brasileiras, primeiro teria que ficar configurado uma contraposição do Estado brasileiro em relação ao Estado norte-americano. O que está acontecendo agora é apenas uma autoridade do Estado brasileiro que tocou o horror em todo o Estado brasileiro e está perseguindo personalidade ou o próprio povo brasileiro. Então, qual seria a primeira ação? Talvez, se os norte-americanos quiserem enrijecer em relação ao Brasil, e aí não vamos contar nem com o Biden nem com o Kamala Harris. Jamais farão isso porque eles estão na mesma galera. Fazem parte da mesma galera. Mas se o Trump chega, ele poderia sancionar autoridades brasileiras, desde o fato de prisar no solo americano até verificar as suas contas e para onde eles estão no mundo. O Alexandre Moraes e a família certamente têm muitos imóveis nos Estados Unidos. É bem possível que tenham. E se ele está perseguindo um cidadão norte-americano? Aí poderia sim. Poderia ser colocado, porque tem algumas coisas que para os Estados Unidos são muito claras. Não se mexe com as empresas norte-americanas. Eles não admitem que toque no cidadão americano em qualquer lugar do mundo. Mas tocar nas empresas americanas tem um peso muito grande, porque eles sabem da importância das empresas norte-americanas para articular a política externa americana, a política pública americana e, em especial, a diplomacia pública norte-americana. Se começar a encher muito a paciência, eles vão botar diretamente o dedo no Alexandre de Moraes. E vão fazer como eles fazem com as autoridades venezuelanas. Eu só estou falando tudo isso de impeachment, de relação empresa no Brasil, bens do... Porque eu só estou agindo de acordo com o procedimento indicado pelo próprio STF. Eu estou usando da minha criatividade. Desculpa, Vi. Só para lembrando que essa atitude irresponsável do ministro Alexandre de Moraes tem gerado desemprego. Com o fechamento do ex, 30 pessoas foram demitidas. Portanto, 30 famílias ficaram sem renda da noite para o dia. Agora quer sufocar a Starlink? Quer gerar mais demissões? A senhora Alexandre de Moraes dá um nada. Quando o Luiz falou, está gerando os 30. Mas o medo que ele estabelece para todas as outras empresas, sabe como é que começa a ocorrer? Começa a ter um filtro para saber quem são aqueles indivíduos que possam trazer algum problema para mim. E começa a ter uma limpeza interna. Não gera só desses 30. Vai começar a ter, se esta pressão começar a se espalhar, vai ter desemprego em outras empresas que vão tentar, de alguma maneira, buscar dizer para todo mundo, olha meu selo, eu tenho um selo, Alexandre de Moraes, de que eu sou o limpinho. Eu não estou fazendo nada contra a democracia brasileira. Como é esse selo? Onde é que vem? Ah, não tenho a menor ideia. Eu estou louco para procurar também. Eu peço que alguém crie, que é para eu botar no meu... Deve ser o selo ESG. É um celular? Não, é o selo ESG, que é o Meio Ambiente, Sociedade e Governança Corporativa. Eu sou golpista, ESG é isso? Nossa, seria legal esse celular. É, olha que ideia boa, hein? É, amor. Pavinato, nós temos que lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, ele é membro de uma Suprema Corte, que é um dos poderes do Brasil. Então, esse tipo de lambança, ele não mancha apenas o membro, mancha, na verdade, o governo brasileiro e a nação brasileira. Coloca em risco toda a nossa soberania no que diz respeito às relações internacionais. Isso deve ser olhado com mais cuidado e deve ter alguém um pouco melhor na área de estratégia lá no governo, para tentar prever isso e evitar esse tipo de coisa. É, isso que me deixa louco. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só, se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a mylibert.bet. É assim mesmo, mylibert.bet. Lá, você vai encontrar as melhores odds, são as melhores odds. E tem mais, quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar não. Então, a My Liberty é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. Então, primeiro, se você curte, que é o preço deste programa, quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito, vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir, o segundo C é comentar, o terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba, sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, a Pombo Correio, não é Pombo Correio do banheiro, é o Pombo Correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.